Somos povos de vidas simples e encantamentos mil. Raça, fé, devoção, alegria, lutas, paz e amor. São linhas de pensamentos e ações que nos guiam. E é isso que queremos nesse momento de partilha musical. No embalo das canções, sons de libertação e pureza. Ser criança é uma dádiva. Deixar a nossa criança interior florescer. A cada amanhecer é um sinal de evolução. A cada amanhecer é um sinal de evolução.